Aleluia! Adorado é o nome do Senhor! Mas eu não temerei, com Jesus eu vou além! Ainda que a piqueira não floreça, que não haja frutos na videira, eu não temerei não! Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu! Eu não tenho em estar em Deus, eu sei que tudo eu posso em Deus! Quem acredita levanta a mãozinha e adora! Eu vou sempre com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu! Eu sei pra onde vou, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! Eu vou sempre com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu! Eu sei pra onde vou, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! O meu Deus sabe tudo o que eu preciso, pra sentir a paz, dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça! Eu não temerei não, sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu! Eu vou sempre com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu! Eu sei pra onde vou, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! Eu vou sempre com o ar de amor, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! Eu vou sempre com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu! Eu sei pra onde vou, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! Eu vou sempre com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu! Eu sei pra onde vou, com o ar de amor, nas alturas sou filho de Deus! Nas alturas sou filho de Deus!